Paz e bem. André Bonatelli ingressou na rede de vida de televisão em setembro de 95. Veio para atuar no JCTV, na reportagem que não para e na tribuna independente. Em 97, cobriu a visita do Papa João Paulo II ao Brasil. A TV não tinha um estúdio no Rio de Janeiro e toda a produção do jornalismo foi feita numa escola em Botafogo. Foi a prova de fogo e André Bonatelli passou. A Câmara gosta dela. André gosta da arte e da informação. Faz bem feito porque ama o que faz. Atualmente na rede de vida em Brasília. Quando eu vejo André na TV, uma imagem de confiança e fé invade o meu pensamento porque soma ternura e firmeza, doçura e clareza. A certeza que no canal da família não se vê apenas com os olhos, mas com o coração inteiro. Parabéns minha querida Andréia Bonatelli pelos 25 anos na rede de vida de televisão. Paz e bem. E aí E aí E aí